Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um Papo Talento. A sua audiência é muito importante para esse programa, portanto, se inscreva, bata o sino pequenino e não deixe de acompanhar o nosso canal, porque está fantástico. E hoje estamos aqui com Fernandinha! Oi! Aplausos para o meu diretor. E, claro, vocês devem estar sentindo falta de nossa amiga Cíntia Calizotti, que está no seu filme, na sua web, comer, rezar e amar, anda pelo mundo, e não sei que já volta. Deve estar tudo bem, né? Sentindo muita falta. E, claro, hoje uma visita, né? Eu quero agradecer a nossa convidada. Eu não vou nem falar o nome dela, porque ela vai se apresentar. E, aliás, está fit, hein? Quem é você? Oi, Marcelo. Oi, Fernando. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Eu sou a Dani, Dani Tieli, e hoje eu sou a mãe do Gabriel, né? Na verdade, eu acabo não tendo mais nome, acabo nem sendo mais eu. Eu sou a Dani Tieli, mãe do Gabriel Miller. Olha só, e o Gabriel, que é um menino hoje que é um grande influencer, que está arrebentando nas redes sociais, novelinha. Vamos entender um pouquinho esse menino, né? Quantos anos hoje tem o Gabriel? O Gabriel está com oito anos. Oito anos? E como é que ele começou tudo isso? Como é que o Gabriel despertou essa vontade toda de ser atuado? Então, ele sempre é muito falante. Eu não lembro dele, assim, falando palavras esparsas. Ele começou a falar, ele já falava, tipo, de tudo, assim, absolutamente tudo. Mas as pessoas falavam, olha, ele lembra a Maísa pequeno, vai atrás. E eu morava em Aracatuba, 800 quilômetros da capital, estava, né, começando a advogar. Aí eu falei, não, que nunca... E isso não estava com quantos aninhos já? Com três, de dois para três. Três aninhos já. Já tinha uma comunicação. Sim, ele sempre foi muito dado, assim, não tinha vergonha de nada, muito espontâneo. E aí, um certo dia, o projeto Passarela esteve em Aracatuba. E aí, entregaram para a gente um folder. Meu marido falou assim, ah, vamos levar? Falei, não, o que? O que levar? Vamos incomodar com esse negócio? Pra que? Você acha que vai dar certo? Não. Aí ele, não, vamos tentar, vamos levar. Eu falei, não, nunca que ele vai ser artista, né? E ele assistia a novelinha Carrossel, tudo, e ele inventava um personagem, ele falava que ele era o ninja da Patrulha Salvador, né? É que parado. Aí ele ficava em casa, ah, eu sou o ninja da Patrulha Salvador e não sei o quê. Aí ele falou, mamãe, eu queria trabalhar lá nessa novela, tá? Mas eu nunca, né? Você acha que era coisa normal, de criança, às vezes, falar, gosta. Toda criança sonha em ser jogadora, em ser artista, enfim. Imagina, a 800 quilômetros da capital, ia tempo pra ir atrás disso, jamais. E aí meu marido insistiu, a gente levou. Aí chegou lá, a idade era 4 anos. Aí, acho que foi até o Fernando que falou com o Marcelo, e o Marcelo falou assim, não, pode deixar ele fazer e tal. A Simone, na época, tava, tipo, ficou encantada com os cachinhos dele. E aí ele fez o teste, passou pra segunda etapa, e aí no dia seguinte, tipo, ele, né, todo situado lá, até encher o saco do Marcelo, você lembra? Eu lembro. Ele ficava, tio, chegou não sei o quê. Eu lembro, eu lembro. O tio, chegando assim, desse tempo. Aí o Marcelo falou assim, tá bom, então senta lá, deixa o tio falar agora. Ele tomou conta. É, e não é toda criança, 3 anos, que a gente autoriza participar. Mas é o que eu sempre digo, quando é da criança, é muito legal, né? Sim. E sempre foi dele, né? Eu acho engraçado essas mães, porque nós temos vários talentos. E sempre quando a mãe não tá muito afim, ou quando o pai não tá muito afim, aquilo desperta. Que dá certo. É. E aí foi, ele passou, teve o desfile final, saiu a aprovação, aí eu falei, e agora? E agora? E agora. E aí a gente foi atrás pra tentar levá-lo pra Curitiba. A gente tava numa fase financeira muito difícil da nossa vida. Isso era que ano? 2000 e... 2003, sim. 2003. 2003. 2003. 2003, já que foi na convenção de 2014. Foi na promulogia do Gabriel, se vocês entenderam. Sim. E aí a gente vendeu a rifa, começou a ir atrás da família e tal. É... Num dos pedidos de patrocínio, a gente conseguiu que ele fosse convidado pra um ensaio. É... Posso citar a marca? Claro. Pro ensaio da Clean. Sim. A gente fez amizade com a pessoa lá, o deles, até que era o responsável pelo marketing. Aí o Gabriel fez um ensaio com eles e passou a fazer vários catálogos pra Clean. Foi o primeiro trabalhinho, assim, que ele fez, profissional, foi pra Clean, através da busca de patrocínio pra poder ir pra convenção. Olha que bacana. Não rolou o patrocínio, mas rolou o trabalho. A Coronel tava fazendo já o trabalhinho de empreendedor mesmo. Sim, já dá o fim. Sim, já dá o fim. Tipo, o catálogo ficou lindo, era pra ele fazer só uma diária, acabou chamando pra uma segunda, foi bem legal. E aí nós fomos pra convenção e aí várias agências se interessaram em trabalhar com ele e foi onde tudo, assim, começou. Eu comecei a levá-lo pra testes em São Paulo pra fazer publicidade e no primeiro teste eu falei, ai, nossa, muita criança, porque os testes são lotados. Enfim, como é uma loucura, eles são vários pares, todos juntos? Todos juntos. Ele tinha 4 anos na época e falei, gente, imagina. Imagina que ele vai passar. Só mais um no meio de todo mundo. Aí eu voltando pra casa, no ônibus, a agência me manda uma mensagem, olha, ele tá editado, tal, não sei o quê. Amanhã sai a aprovação final, tá? E aí, assim, não foi aprovado pra fazer o trabalho, mas em todos os testes ele ficava editado, ia pra callback, às vezes não casava perfil por ser família, porque tem muita essa questão de perfil também, ainda mais quando é algum trabalho que tem que compor família. E como é que ele encarou esse primeiro não? Foi numa boa, assim? Não, foi tranquilo, assim. Na verdade, ele sempre, sabe, levou muito na brincadeira. Então ele nem me questionava dos resultados. Ele ia, fazia parte dele. Ele tava curtindo dele. Exatamente. Mas é que a Dani é leve também. Eu acho que quando o pai vai, ele leva numa boa, né? Sim, é, não, e eu não cobro nada dele, entendeu? Eu não cobro nada dele no sentido assim. Eu chego nele e falo assim, você quer fazer? Eu quero. Falava assim, você quer ir? Vai ter um teste assim, sabe? Você quer ir? Eu quero. Falei, então tá, você tem que ir dar o seu melhor. É a única coisa que eu falava pra ele. Ô Dani, mas quando você foi que nem no teste, você chega lá e tem um monte de mães, um monte de crianças. Isso não assustou ele em nenhum momento? Ou ele não tinha ideia dessa proporção da concorrência, vamos dizer? Ele não tinha ideia. Pra ele, ele fez amizade. Ele tava curtindo. Na publicidade, ele fez amizade com muitas crianças, tipo, ele sentia a falta das crianças. Ele é muito comunicativo, né? Ele vinha pra rever os amigos nos testes. Não só comunicativo, né? Não, tirador de sapo. Nossa. Não, ele é uma ferinha. Ele vinha pra ver os amigos e, assim, a gente fez boas amizades durante os testes na publicidade. Até que chegou um momento que, assim, a publicidade tava muito difícil. Entrou a questão de alvará, então os gastos aumentaram, as exigências aumentaram. Então, se ficava editado, aprovado, o VT caía, isso não tinha nenhum retorno. E aí, eu já tava ficando, assim, sabe? Tava num momento que... Ficando uma angústia, né? Sim. Não, e assim, a publicidade nunca foi o que ele quis. Ele queria atuar, né? Então, a gente tava batalhando pra que ele pudesse atuar. Mas imagina, uma criança de quatro anos, até mesmo. Porque hoje, todo menor precisa autorização da vida da infância, tá? Pra participar. Sim, exatamente. E aí, eu liguei na agência e falei assim, olha, gente, eu vou dar um tempo, eu tô cansada. É porque vai desanimando, né? Sim, eu tava advogando, tava começando, sabe? A ter um retorno com a advocacia. E aí, eles ligavam, olha, vai ter teste. Eu tinha que arrumar uma outra advogada pra fazer audiência pra mim. Porque eu não podia deixar ele vir sozinha. Muda a vida dela. Sim. Então, assim, eu tava... Foi até no final. Foi em novembro de 2015. Novembro de 2015. Eu falei, ai, a Manu da boneca, eu falei, eu não vou mais. Eu vou dar um tempo, vou dar uma parada, porque tá muito cansativo pra mim. Tinha dia que eu vinha pra São Paulo três vezes na semana. Ocorreu de eu chegar em Aracatuba. E já ser chamada de novo. E ter que tá aqui no outro dia, 10 horas da manhã. Mas isso é legal você falar, Dani, porque, assim, algumas mães, até os pais acham que é do dia pra noite, né? Que, de repente, os testes são fáceis ou assertivos, né? Que chega lá, é chamada pra um teste e já virou. Tava no encontro, no dia pra noite, já começa a encher o bolso de dinheiro, né? Exato. Porque, às vezes, a gente também é cobrado e, pros pais, eles têm um noção, às vezes, diferente. E é legal vocês pôr isso, né? Porque o teste chega lá, são um monte de gente, um monte de crianças pra concorrer. E depois, também, a caminhada difícil. Vem a certeza do teste, a certeza do trabalho, tudo isso, né? É que, assim, na verdade, antigamente, os produtores, eles já pediam um perfil definido do que eles queriam. Olha, eu quero que vocês me mandem ruivo ou japonês. Hoje, você chega num teste, tem ruivo, tem japonês, tem negro, tem italiano, tem americano. Você não tem todas as características, todas. Então, assim, imagina, a mesma coisa trazer 500 crianças lindas e talentosas pra você. Você vai ficar... Sim, 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 sim. E, no final, quem escolheu o cliente, entendeu? Não são nem os produtores. Os produtores falam, olha, eu quero essa criança. O cliente fala, não, mas eu quero essa. Gostou mais daquela. Eu sempre falo que, no início, é uma questão de você chamada pela questão estética e você só é lembrado pelas suas habilidades no decorrer do tempo. Ah, tá, agora eu lembro do Gabriel, porque eu era aquele menino, né? Mas, no início, conta essa coisa toda, né? Quem é o menino, quem é a menina. Sim. E é bem isso. E aí, foi. E aí, depois que eu falei isso, ela, ah, não para, porque ele tem muito talento. Então, é uma questão de tempo. Ah, Manu, não vou dar um tempo. Eu fiquei sabendo que ia ter a novela Carinha de Anjo. E até fiz amizade com a Gabi antes da novela, na internet, num concurso que teve. Falei, Gabi, vai ter teste para Carinha de Anjo? Tenta, né? Ver a Lorena, a mãe da Lorena, isso. Aí, ela, ah, a agência vai mandar. E ela, falei, putz, ela tem a cara da Dulce Maria. Vai ser ela. E acabou que foi. E aí, ela falou assim, Dani, acho que vai ter teste para menino também e tal. Aí, eu entrei em contato com a SBT. Aí, o produtor de elenco falou assim, olha, então, vai abrir para menino. Mas, o menino precisa saber ler, precisa saber escrever. Aí, eu falei, ah, já é. E o Gabriel estava com quantos anos? O Gabriel estava com cinco. Ele não era alfabetizado ainda. Estava começando a ser alfabetizado, mas não sabia nem ler, nem escrever ainda. E aí, eu falei, ah, desencanei. Aí, a agência me ligou e falou assim, Dani, ele estava até gravando o Raul Gil nesse dia. Falei, Dani. O Tchuaul. Isso. Aí, ela falou assim, ô Dani, vai ter um teste no SBT terça-feira para novela. Não é a idade dele, não é o perfil dele. Mas, eu entrei em contato com a produtora e falei que ele era muito bom de texto, eu podia mandar. Você vai? Falei, ah, já estou aqui. Fica até amanhã. Vou. Bom. E aí, ela me mandou o texto. Hora que ela me mandou o texto, eu, tipo, chorei. Era, juro por Deus. Coisa imensa. Era um monólogo de uma lauda, mas uma lauda, tipo assim, fonte 12, era gigante. Aí, você falou, meu Deus. Aí, eu falei assim. Não, imagina. Não, agora? Não, eu falei, eu acho que eu não vou mais. Né? Falei, eu acho que eu não vou mais, vou falar, sei lá. Né? Deu. Deu. Foi previsto. E eu comecei a passar o texto com ele e ele pegou muito rápido. Aí, eu falei, meu Deus. Levei. E aí, chegou no teste, um monte de criança, foram vários dias de teste, a gente foi no segundo dia. E aí, as crianças todas estudando lá o texto. Quantas crianças tinham? Nossa, não sei. Mil? Não, no mesmo dia, não. Mas, juntando, eu acho que tinha até mais. Porque foram muitos testes. Eu fiz quatro meses de teste. A gente, da Lorena Queiroz, não me engano, foram mais de 3 mil, digamos. Sim. Meu Deus. E é cansativo, né? Porque é o dia todo vocês ficam ali. Como eles queriam crianças pequenas, quanto menor, mais difícil de encontrar, né? Porque eles precisam ver se a criança vai dar conta, se dá rotina. Não, se consegue falar, pronuncia tudo. E aí, eu falei, Gabriel, vamos estudar o texto? Não, já decorei. Mas, vamos estudar mais um pouquinho? Não, eu não quero, já decorei. Nossa. Muito segura. Não vai, nunca. Eu falei, tô perdendo meu tempo, né? Tô perdendo meu tempo, né? Desacreditada. É. E aí, tipo, as crianças saíram chorando porque esqueceu o texto e tal. Aí foi até na igrejinha, tipo, seja um resgate o teste. Aí daqui a pouco vem aquele pitoco correndo, todo feliz. Mamãe, eu não falei pra você que eu ia conseguir e tal. Eu lembrei todo o meu texto, não errei nada. Aí eu falei, ah, é? Aí ele é. Aí a tia falou assim, toca aqui, Gabriel. Eu falei, ah, muito bom. E você toca aqui, né? Não, não. Porque, gente, assim, hoje eu entendo os produtores. Porque, antigamente, no começo eu achava todos eles muito secos, muito frios. Mas é que, assim, qualquer gesto é motivo pra gerar esperança. Sim. Qualquer gesto. E, assim, esse toca aqui me gerou uma expectativa que eu passei o Natal, passei o Ano Novo, muito sofrimento. Era melhor falar assim, não toque nada. Pois é. Tchau, obrigada. Tipo assim, não tinha resposta. E aí eu falava, Gabi, e aí? E continuava tendo o teste. Ah, então, Daniel, eu não sei e tal, não sei o que lá. Eu falei, pô, Natal, Ano Novo, sofrendo. E aí, no começo do ano, ia ter uma semana de treinamento com as meninas. E aí eu recebi um e-mail convidando ele pra fazer também esse treinamento. E ele foi o único menino da seletiva que foi convidado pra fazer o treinamento. Não lembro, foi um workshop, não foi com o... Não era aquele preparador também que fez de carrossel? O Ariel. O Ariel? Foi com o Ariel. Foi o Ariel e a Márcia. A Márcia Ítalo. E aí eu cheguei lá no workshop e falei, Gabi, chamaram ele, só vai ter ele de menino e tal. Ela falou assim, não, então é dele. Aí eu peguei e falei assim, cheguei lá. Fiquei, tipo... Eu ia comentar, eu tava comentando preparado, o Beto Silguer. O Beto Silguer é um grande amigo também. É, não cheguei a pegar, é a própria dele. Ah, legal. O Ariel é uma figura fantástica também. Sim, aí eu tava mexendo com as coisas do aniversário dele, abandonei tudo. Eu falei, esquece o aniversário, vamos. Era uma semana. Aí eu cheguei lá no SBT. Aí daqui a pouco o assistente de direção volta com ele. Olha, mãe, então, é que houve um equívoco e tal, e ele não vai mais fazer a workshop essa semana, porque as meninas já estão em uma fase mais avançada e tal. E você desculpa, né? Mas aí eu falei, ah, tudo bem. Aí naquele dia, sabe qual tipo de... Desemorou, não é? Nossa, joga um balde de água fria. Eu olhei pra Gabi, tipo, fui pro banheiro chorar, porque é tanta... Não é, tipo, é anos, né? Aí a Gabi falou assim, calma, é assim mesmo e tal. Eu falei, não, não é pra ser, né? Se tiver que ser dele, vai ser. Eu sei, mas... E aí voltei para a Satuba. Uma semana depois, saiu a aprovação. Ele foi aprovado, sem nem fazer o workshop, foi aprovado direto. Olha o que eu procuro. Aí no mesmo dia... Não, é legal até pela organização dos caras, pô. Mas olha o detalhe, no mesmo dia que saiu a aprovação, à noite, eles me... Durante o dia a agência me ligou, comunicando a aprovação, e à noite eu recebi um e-mail do SBT pedindo o que é pedido da direção. E iam fazer novos testes com o Gabriel. Ai, meu Deus. Aí veio outro. Um acaba nunca, parece, né? É um nervoso. Foi um sofrimento. E aí foi desses testes, foram quatro meses de teste, quatro meses sofrendo. E... Porque é um trabalhão gravar com criança. Sim. Então, quem não teve essa experiência... Sim. E aí, assim... Um ponto, é uma loucura. Eu não sei ao certo o que aconteceu, mas a princípio ele ia fazer um personagem, aí teve uma mudança na família, e aí ele começou a ser trabalhado para poder fazer o emílio. E aí, no último teste, até o menino que fazia o seu bagunça, ele se conheceu de um trabalhinho na publicidade, e aí eles tiveram uma crise de riso dentro do estúdio, no último teste. E aí, a direção, a Marcela, ele chegou em mim e falou assim, olha, eles tiveram uma crise de riso, isso não pode acontecer, né? É uma falta de respeito com o diretor que está lá dirigindo. Deu uma chamadinha. É, tipo, eles brincaram no estúdio, no momento que era para ser sério. E aí, ela falou assim, olha, não sei, por mim, eu acho que, não sei, né? Eu tenho medo, porque já tive problemas, etc, etc, etc. Aí eu falei, bom, já era, né? No último teste, ele jogou tudo fora. Sim. Na verdade, foi ele, né? É, por que você foi brincar dentro do estúdio? Não, porque a gente estava, não sei o que lá, ele falou alguma coisa, eu comecei a rir, aí a gente começou a rir junto, etc. Mas é que ele não tem ideia, né? Sim, é, da proporção. Aí, a Marcia e o Rico, o diretor, chegou nele e falou assim, você quer fazer novela? Eu quero, muito. Aí, então, você sabe que você vai ter que vir aqui todo dia, tal, não sei o que. Ela até falou isso comigo nesse momento. Aí, ele falou assim, então, só que de terça e quinta eu tenho futebol, eu não posso. Aí, ele falou. Tenho compromisso. De terça e quinta eu tenho futebol até oito horas da noite, eu não posso, só depois das oito. Aí ela... Marca o horário comigo pra gravar. Aí ela... Ah, então tá bom. Ele é muito autêntico, né? Aí ela falou assim, mãe, então. Aí tem a questão do futebol, eu até entendo, porque é uma rotina que ele, né, já tá acostumado, tal. Mas, sim, ele vai pensar. Aí tá, aí foi. Mais uma semana de sofrimento. Aí saiu, ele foi aprovado. Aí, nossa, foi, né... Deu aquela paz, né? Acabou. Tipo, eu falei, e agora, né? Eu tive cinco dias pra mudar pra São Paulo, passar meu escritório pra alguém, passar meus processos. Foi ali que você percebeu que ia mudar tudo, né, Dani? Bom, esse foi o primeiro programa conversando com a Dani sobre Gabriel Miller, que fez Carinha de Anjo, afinal foram dois anos de novelinha, né, e muitas gravações. E no próximo programa nós vamos fazer um bate-bola com a Dani muito legal, falando sobre o que é ser mãe de um talento, né? Quais são as suas dificuldades, as suas adversidades e também os benefícios de ter um talento dentro da família, que é esse fenômeno da TV brasileira, Gabriel Miller. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho